olá pessoal esse vídeo vou explicar como fazer que alteras no guitar pro 7 então veja que eu fiz quatro que outras uma de sete o segundo tempo de cinco e depois repetir o terceiro e o quarto tempo também então como que eu fiz desde o começo eu vou pagar tudo vou fazer tudo de novo que zero então a primeira coisa eu faço aqui vamos um aqui para enxergar melhor eu vou decidir quantos pedacinhos eu quero quebrar então a minha a minha nota então vamos supor que seja 7 que do jeito que eu coloquei no exemplo então o que eu vou fazer eu vou vir aqui nessa opção que tem aqui do lado ok e tem um mm aqui vocês vão encontrar um mm aqui nesse mm quando você clicar ele vai perguntar em quantas notas em quantas partes você quer quebrar a nota ok então vamos colocar aqui sete partes iguais então do lado esquerdo é a quantidade de pedacinhos iguais que você quer quebrar nota e do lado direito qual é a nota que você quer quebrar a nota que você quer quebrar então se você deixar quatro aqui ele vai quebrar a semínima ok semínima então essa que a gente vai usar semínima tá então vamos colocar aqui aí veja quando ele fica nesse estado aqui ó ele marcou sete aqui também não porque eu defini que eu quero sete então ele colocou um sete na nota que tá aqui tá legal é e aí ele tá esperando então eu definir quais são essas sete notas tá então eu vou colocar aqui em algum lugar aqui sete notas então vou fazer aqui cinco sete nove e veja que ele tá ele tá colocando sete em tudo ali tá vendo mas na verdade ele tá fazendo uma conta ali esperando eu colocar todas as sete notas eu só coloquei três por enquanto então vou colocar mais quatro então tô indo para o lado direito né olha aí veja agora eu vou colocar sexta nota a quinta nota quer dizer né a quinta nota e agora quando eu for para a direita com o mouse aqui aliás com com a tecla da setinha para a direita para colocar a última nota ele já vai agrupar tudo ó tá vendo dizendo olha só tá faltando você colocar uma nota para eu agrupar tudo é como se fosse isso ele já adianta colocar uma nota colocando uma pausa então eu vou colocar então uma nota ok ou seja eu terminei um tempo e tá eu terminei de fazer um tempo e agora eu vou fazer a mesma coisa para o próximo tempo e veja que quando eu defini que eu queria aqui o 4 aqui você tem que deixar aqui em cima como marcado como semi cocheia ok semi cocheia então você pede para quebrar uma semínima mas aqui você deixa como semi cocheia e aí tudo isso aqui vai ficar dentro de um tempo entendeu agora se a gente for para o lado direito e olha lá ele vai achar que eu vou fazer uma outra que a outra de 7 mas na verdade eu não quero certo eu quero fazer uma de 5 então a veja que esse número 7 tá aqui tá aqui eu venho com o botão direito aqui e troco para 5 olha lá ele configurou como 5 agora está esperando eu colocar então as 5 notas eu vou colocar aqui então 5 coloquei a primeira a segunda a terceira a quarta olha lá quando eu ir para direita ele vai fazer o mesmo processo ele vai colocar lá em cima agrupando e ele vai adicionar uma pausa veja tá vendo se eu aceitar a pausa eu coloco o r se eu quiser uma nota então eu coloco 5 eu já tô com o segundo tempo montado ok e aqui eu posso tanto copiar tudo isso pros segundo terceiro e quarto tempo que é o que eu vou fazer aqui ok e e é isso pessoal muito simples tá aí pode ver que se eu clicar no segundo tempo aqui ó não ficou vermelho porque ele aceitou né cada uma dessas que outras que como sendo um tempo tem que vermelho e aí e aí e aí